Bem-vindos a mais um ATE Express! Informações sobre Tricologia e Estética em 3 minutos. E como no nosso encontro anterior nós falamos sobre efeito placebo, sobre estudo duplo-cego, eu resolvi seguir nesse mesmo caminho e eu trouxe para vocês um estudo que foi realizado na pós-graduação de Tricologia da Universidade AIMB Morumbi, intitulado Estudo Randomizado Duplo-cego e Placebo Controlado para avaliar os efeitos do laser de baixa intensidade associado ou não ao uso de minoxidio tópico em indivíduos portadores de alopecia androgenética. Aqui tem todas as pessoas que participaram desse estudo, o Tom, o David, o Edson, o Dr. Felipe, Matheus, Patrícia, Rafael, Vivi e eu tive a honra de ser orientadora desse trabalho tão maravilhoso. Eu acredito que a maioria saiba que minoxidio é um produto medicamentoso, usado de forma atópica no couro cabeludo para o tratamento de diversas alopecias. E o nosso objetivo prioritário nesse estudo foi avaliar o quanto que esse produto poderia contribuir para um tratamento com laser. Então foram recrutados 24 voluntários entre homens e mulheres com idade de 18 a 45 anos que tinham algum grau de alopecia androgenética. Esse grupo foi subdividido em dois outros grupos. O grupo A, que semanalmente recebeu a aplicação de laser de baixa intensidade em vermelho visível e levou para casa um frasquinho de água e álcool, achando que era minoxidio. E o grupo B, que também recebeu essa aplicação de laser, mas levou para casa um frasquinho de minoxidio de verdade. Esses clientes deveriam fazer a aplicação dessa solução duas vezes ao dia, de manhã e à noite. E o estudo durou seis meses. Vamos dar uma olhadinha nos resultados. Por fim, concluiu-se que tanto o grupo que recebeu a aplicação do minoxidio, quanto o que recebeu o placebo, tiveram resultados muito semelhantes. O que mostra que o que realmente fez efeito foi o laser de baixa intensidade. Olha aqui alguns resultados. Observem como os fios de cabelo estão muito mais grossos nessa área avaliada. Já nessa outra imagem, além de perceber esse aumento na espessura do fio, nós também conseguimos ver um aumento na densidade, no número total. Então, mais uma vez, o laser se mostrando como um excelente recurso para o tratamento das alopecias e um ótimo aliado para a terapia capilar.